A prótese protocolo, ela foi criada para substituir as antigas dentaduras, as próteses totais, para fazer uma reposição de todos os dentes para pessoas que perderam os dentes de uma forma ou de outra ou até pessoas desentadas. Então o protocolo vem de uma forma muito segura e fixa e devolve toda a segurança e todo o seu sorriso. E hoje, principalmente, nós temos o protocolo instalado de forma imediata, que é o chamado de carga imediata. Esse protocolo pode ser instalado em até 3 dias na sua arcada e devolver o seu sorriso de forma segura e eficiente para que você volte a sorrir, para que você volte a ter os seus relacionamentos pessoais e para que você volte a ter toda a segurança que você teve quando você tinha os seus dentes. Então faz uma coisa, venha para o Donto Company e tire todas as suas dúvidas sobre a instalação do seu protocolo, que você pode ter certeza que nós vamos fazer da melhor forma possível e da mais acessível que você precisa para realizar o seu tratamento. Agende aqui o seu horário no nosso APP, que nós estamos esperando. Agende aqui o seu tratamento. Agende aqui o seu tratamento. Agende aqui o seu tratamento. Agende aqui. Agende aqui. Agende aqui.